Eu ouvi frases dele agora, que eu já ouvi de outras pessoas na minha vida, e agora que já ouvi muito na minha vida. E essas frases refletem muita coisa. Eu falei pela terceira vez, não? Eu falei assim, será que eu vou ter que pegar um papel e caneta e desenhar? Eu não quero que eu não se sobressai por causa do paredão, que eu conheço o tipo aí. Só que assim, eu não quero falar com ele. Ai gente, vem pra onde ele me ofendeu. Ele sabe muito bem, ele sabe. Ele sabe, eu não preciso ficar faltando, tá gravando. BBB 24 ao vivo. E acabou de acontecer uma conversa agora no quarto entre o Davi e a Bia. E a Bia já se estressou, ela já foi pra cima e ela já falou, Davi, não me procure mais que eu não quero mais conversar com você. Não quero, acabou a conversa, então é melhor sair. E o Davi saiu fora, falou, então tá bom, acabou a conversa. E aí ficou a Bia e a Alane ali no quarto. E a Alane falou bem claro que Davi assusta ela. Olha só, palavras da Vanessa Camargo lá no começo do jogo. A Alane repetiu agora. Davi saiu tranquilão do quarto. Isabelle falou, tudo bem, Davi, tudo. Aí ela entrou no quarto. Aí quando ela entrou, já tomou-lhe uma invertida da Bia. Tomou logo um fecho. Olha aqui, ô Isabelle, você que é amiga do Davi, vai lá e fala pra ele que eu não quero conversar com ele. Você acha que eu não falaria com você por causa disso? Achar, vir com moral de que tenho amizade. Eu fui atrás de você porque tenho amizade, tenho amizade. Por isso mesmo que ele me ofendeu. E olha só, a Bia falou que não tem mais conversa com o Davi, que acabou ali, que não tem mais amizade, que ele fica tentando ser o dono da moral. Olha só, tentando ser o dono da moral. E a Linda falou assim, é porque ele tá no paredão. Eu sei muito bem qual é a conversinha dele que ele tá vindo pra cá pra se sobressair nas pessoas porque ele está no paredão. E acusou o Davi como se ele quisesse queimar ela, né? Pelo fato de os dois estarem juntos nesse paredão. Falou mesmo na cara da Isabelle. E ela não consegue nem mais fingir porque ela falou, eu gosto dele, eu gosto da amizade. E é por isso que eu sei que ele me ofendeu. Gente, não tá colando mais. Ou é amizade ou não é. Porque, amigo, quando você recebe um toque de um amigo, você entende, você procura melhorar. A Bia não. Ela tá tacando mais ainda o pau na pessoa que ela diz que gosta tanto. Então, aí já dá pra ver que alguma coisa aí não tá certa.